E de cabeça, o gol da volta de Ronaldo, o gol de empate do Corinthians. Levantou para a área, Jorge Henrique Ronaldo. Ronaldo, gol! 36 minutos, devidamente autorizado, Ronaldo vai para a bola, gol! A volta já cobrada, Alessandro, está valendo o Ronaldo. Tentou ajeitar com o peito, olha a chance do Ronaldo, ficou na cara do Fábio Costa! Bola lançada na direita, Ronaldo posição normal, deu o drible no triguinho, tentou por cobertura! O que é? A Ana? A Ana? A Ana? Obrigado.